Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Gente, o vídeo de hoje é super diferente, tá? Assim, pelo menos eu acho, né? Que é diferente, porque no YouTube tem tudo. Mas eu queria muito montar look pra vocês, gente, com calça skinny, porque assim, vocês estão sabendo da treta, né? Tá um bando de gente aí da geração Z falando que a raia da calça skinny é brega, é feia, nada a ver, e tipo, gente... Pra mim, pessoalmente, eu acho uma loucura você julgar uma modelagem inteira de uma calça. Uma coisa é você falar, ah, eu não gosto dessa skinny com isso, eu não gosto da skinny com uma blusa muito apertada em cima, eu não gosto da calça skinny muito rasgada, agora você não gostar de nenhuma calça skinny, de nenhum look com calça skinny, gente, impossível. E eu acho impossível, pelo menos, né? Eu vou tentar mostrar pra vocês alguns looks, se você não gosta da calça skinny, me fala aqui se eu consigo te convencer que algum look é legal, tá bom? Ou se não, se você continua com o pé firme de cara é feia, mas eu, pessoalmente, assim, gosto muito. E, inclusive, eu quis trazer nesse vídeo também uma comparaçãozinha entre a calça skinny e a wide leg. Então, assim, gente, eu vou montar o mesmo look com as duas calças pra vocês conseguirem ver a diferença que traz essa modelagem, tá bom? Mas antes da gente começar, eu tenho um recadinho pra vocês, gente. O Cuponomia tá completando 9 anos nesse mês de agosto, gente, tá fazendo aniversário, 9 anos, vocês têm noção? Que tem gente que ainda não baixou e tem gente que já tá ganhando desconto há 9 anos e tem gente atrasadinho. Mas, então, e assim, vocês já sabem, né? Como é que funciona aniversário de plataforma, de empresa, nunca é a empresa que tá ganhando o presente, né? É sempre o que? A gente, gente, os clientes. Então, assim, tá um surto de cupom e cashback no Cuponomia que vocês não têm ideia, gente. Agora, deixa eu explicar rapidinho pra quem tá perdido e não sabe o que é o Cuponomia, gente. É uma plataforma que te oferece cupom de desconto e cashback, que é quando você recebe uma porcentagem do seu dinheiro de volta, em mais de 2 mil lojas. Então, assim, tem farmácia tipo Droga Raia, tem a Amazon, tem a Renner, tem a C&A, tem o Boticário, tem, tipo, muita loja. Então, assim, alguma coisa lá você vai querer comprar e você vai conseguir. Então, funciona desse jeito. Você vai clicar aqui no linkzinho da descrição e faz seu cadastro. É um cadastro rápido, fácil, sério, facinho mesmo. E aí, você já vai ganhar 5 reais por ter feito o cadastro com o meu link, tá? Então, você já sai do zero aí. Gente, vocês não estão entendendo. Tipo assim, eu vi Boticário com 20% de cashback, C&A com 12% e Renner com 10%. Então, tipo assim, você tá aí pagando mais caro e comprando suas blusinhas à toa. E nesse vídeo, gente, vai ter muito lookinho da C&A, da Renner. Então, se você gostou de algum, já pega e aproveita a cuponomia, tá bom? Pra você não pagar mais caro por isso. Agora, bora começar os looks. Deixa eu pegar meu celularzinho de apoio aqui. Gente, uns lookinhos... Eu tentei montar uns looks básicos, mas eu vi alguns vídeos, né, de looks de calça skinny. Tentei montar looks diferentes do que eu tinha visto pra não ficar jogando conteúdo igual pra vocês, tá? Então, bora pro primeiro, gente. Ah, essa calça skinny é da Renner, tá? Que eu vou estar usando aí em todos. A skinny é da Renner e a white que eu vou usar é da C&A. Então, aí, ó, já tá meus dois amores. Gente, o primeiro look é, sim, ridiculamente fácil. E eu também acho ridiculamente lindo. Você pega uma skinny. Uma skinny aí, no caso, eu peguei uma escura. Um detalhe importantíssimo. Dobra a barra dessa calça, pelo amor de Deus, gente. Não fica aquela barra lá embaixo, não. Dobra e dobra por dentro, nesse caso. Que fica lindo. Então, dobra a barrinha. Coloquei um croppedzinho que é da Renner também. Inclusive, eu já falei desse croppedzinho pra vocês. Várias pessoas até compraram, porque ele é super baratinho. Joguei por cima uma camisa branca, que também é da Renner. Dá aquela terceira peça maravilhosa. Eu tô amando jogar uma camisa por cima, gente, de cropped. Apesar dessa blusinha não ser tão curtinha assim, mas acho que fica lindo. Eu botei ela um pouquinho pra dentro. Temos aí um tênis branco no pé, porque tênis branco é vida junto com o Coturno. Outros dois amores meus. E a bolsinha, gente, é uma baguetezinha da Shein. Sério, tem coisa mais perfeita do que esse look? Agora sim, o que eu acho mais importante aqui é que eu quero saber. Se vocês vão gostar mais desse look com a calça skinny ou com a white. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi seu favorito em cada um, tá? Que eu quero saber. Porque assim, pra mim, eu acho muito legal a gente usar a calça skinny com terceira peça. Com algo grande por cima. Então, uma camisa mais comprida, um cardigan como esse aqui que eu tô usando, mais compridão também, né? Um maxi-cardigan. Alguma coisa assim. Porque aí você tapa aquela região do bumbum, você traz um volume, porque ela é muito apertadinha, né? E assim, gente, também se você não gostar da calça skinny, é super normal. Porque eu acho que assim, é importante também a gente notar que elas trazem coisas diferentes pro nosso corpo. Então, às vezes, a pessoa que tem um quadro largo e não quer evidenciar isso, ela tem que fugir de uma skinny se ela não quer mostrar, porque vai mostrar. Ou, às vezes, a sua perna, você acha que a sua perna é fina. Então, assim, a skinny, ela marca muito essa nossa região ali. E se você tem uma perna muito grossa, uma perna muito fina, um quadro largo, um quadro pequeno, ela mostra tudo isso. Porque ela desenha mesmo a sua perna. Já a wide leg, não. Ela já traz essa pegada mais retona, assim, mais larga. Você vê a calça, você não vê a perna que tá por trás da calça, né? E eu, pessoalmente, amo demais. Agora, deem uma olhada, gente, nesse look com a wide leg. Outra coisa que eu acho engraçada é que a skinny dá mais ênfase ao seu sapato também, né? A wide, como ela tem essa barra mais pesada, ela acaba cobrindo mais o sapato. Então, dá uma olhadinha aí pra mim e me diz qual que vocês gostaram mais, gente. Eu achei lindo. Usava com a skinny, usava com a wide, mas, assim, provavelmente em ocasiões diferentes. Porque dá uma pegada diferente pro look, né? Eu acho que a modelagem da wide é um pouco mais atual. Então, dá essa ideia aí de um look mais moderno. Pro próximo, gente, eu já achei... Esse achei muito engraçado. E eu montei de propósito. Eu peguei esse casaquinho da Shane, gente, que tem uma pegada super Pinterestzinho, meio Tumblr, assim, né? Bem gentil, bem gringa mesmo esse casaquinho. Inclusive, ele é super transparente. E, assim, normalmente eu vejo as gringas usando o quê? Esse casaquinho com uma calça, assim, uma calça bem larga, uma pantalona, alguma coisa assim, bem largona no corpo mesmo. Porque aí dá esse contraste aí, ó. Eu mantive os tênis brancos também, gente. E solterei a bolsinha pra uma mini bag do Monde. Assim, eu acho esse look lindo. Apesar de eu não gostar, se não me sentir tão confortável, pelo caso aqui não ser muito curto, eu acho maravilhoso essa pegada dele bem justinho aqui e a calça bem largona. Agora, você gostou do look? Gostou? Eu, pelo menos, acho esse look lindo pra foto. Olha esse look de skinny, gente. Eu, pessoalmente, acho... Não acho que eu faço, tipo, ah, é feio. Mas eu não usaria de jeito nenhum. Fica tudo muito justo, assim. Eu me senti completamente desconfortável só em filmar pra vocês esse look. Então, assim, seria uma composição que não daria pra usar, sabe? É uma... Não dá. Fica bonito com um e com a outra fica esquisito. Pelo menos pra mim. Então, assim... Eu acho, assim, engraçado, né? A modelagem também tem isso. É por isso que a gente tem que valorizar, gente, de modelagens diferentes. Porque com uma peça vai ficar lindo, com a outra nem tanto. Então, assim, pra poder usar a parte de cima diferente, você também precisa de parte de baixo diferente. Agora... O próximo, gente, é um look que eu amei de skinny. Que é o seguinte, aquele tricôzão que você tem, bem comprido. Então, eu peguei esse aí da Renner, de golinha V, preto. Coloquei minha skinny linda, maravilhosa. E uma botinha de verniz da Arezzo, gente. Olha que look mais fofinho. Tem uma bolsinha preta aí da Chutes também. Bem basiquinha, assim. Um look bem dia-a-dia, né, gente? Não é um look nada demais. Mas eu achei lindo. Lindo, lindo. Básico e lindo. E vocês me perdoem pelas calças não serem da mesma cor, tá, gente? Porque eu cacei, mas eu não tenho uma skinny da mesma cor de uma wide leg. Um milhão de calça, mas eu não tenho as duas da mesma cor. Mas, sério, eu achei esse look... É um look básico, é um look despojado, é um look confortável, assim. Então, eu usaria pra trabalhar, talvez, com uma botinha mais baixa. Agora, olhem a diferença. Quando eu boto uma wide leg, eu não vou conseguir ficar com esse tricô, assim, pra fora, como ele tava ali na skinny, né? Eu acho que ficaria bem estranho. Então, eu tive que jogar ele por dentro, puxar um pouquinho, deixar bem fofinho. E achei lindo. E olha a diferença, gente. Assim, foquem no sapato. O mesmo sapato. Tá tudo igual, só mudou a calça. E olha como dá um foco diferente. A skinny com a bota e a wide leg com essa bota de verniz. Fica bem diferente. Eu, pessoalmente, achei o com a skinny mais despojado e o com a wide um pouco mais moderno, assim. Bem... Sei, achei mais arrumado o da com a blusinha por dentro. O que vocês acharam? Agora, gente, esse aqui eu achei engraçado, porque eu queria montar pra vocês um look com sapatilha. porque sapatilha também tá aí na treta de não ser mais bonito. Mas eu acabei falando assim, nossa, sapatilha realmente é complicado, tem muita gente que não gosta pra botar um mocassim. E aí eu coloquei um mocassim pretinho na Nacapri. Mas, gente, mocassim com wide leg, tipo, não dá pra você ver que você tá de alguma coisa ali, sabe? Tapa completamente. Eu coloquei um coletizinho da C&A, essa bolsinha da Arezzo. E olha só, parece que, tipo, eu poderia colocar qualquer sapato ali, porque realmente não dá ênfase. Podia ser uma sapatilha. Sim, a não ser que fosse uma sandália alta, por exemplo, tá vendo? Ele não faz diferença porque ele realmente não aparece. Agora, olhem o mocassim com a skinny, como já deu uma ênfase no sapato. Achei lindo, super fofinho, um look super trabalho. A gente podia botar diversas partes de cima aí, que ia ficar ótimo com essa base. Achei muito fofo. Inclusive, eu tenho que usar mais esse mocassim, e eu gostei bastante dele com essa calça. Agora, gente, tem um look aqui que, assim, eu tive que montar, que ele não dá pra você usar de wide leg. Lembra do casaquinho lá que eu falei que eu não ia conseguir usar o casaquinho branco com a calça skinny? Agora, eu não conseguiria usar uma bota over deni com uma wide leg, né, gente? Esse, assim, é o motivo de eu não abandonar a skinny de jeito nenhum é porque eu amo bota de cano longo, gente. Me fala aí se vocês também amam. E, assim, pra você dar ênfase pra sua bota, você precisa de uma calça justa. Uma skinny é uma leg. Outra modelagem não vai ficar tão legal assim. Eu coloquei aí, gente, essa bota over maravilhosa. ele é da Crave Canela com a prenda fit. Eu amo bota over, tá? Se você não gosta, acha, não sei, né, incomoda em usar e tal, você pode estar usando uma bota montaria, por exemplo, também, que ia ficar linda com a skinny. Coloquei uma caixa réuzinha preta, né, porque tinha que ter uma caixa réu nesse vídeo. O sobretudo lindo, maravilhoso, que eu sou apaixonada da Zara. E uma bolsinha da Schutz. Gente, olha que look mais fofo. É um look básico, é um look confortável e assim, quentinho também. E é um look que só dá pra eu usar com essa calça. Não tem o que eu fazer, não tem outra modelagem pra fugir. Eu até poderia colocar essa bota aí e botar a calça por cima, mas a bota morreria, né, então não faria o menor sentido. E aí, gente, pra dar mais importância, assim, pro vídeo, pra vocês conseguirem entender que a esquina, às vezes, não é feia, que dá pra ter pelo menos um look bonito com ela ou que seja só você que não gosta dela mesmo, né, mas, gente, não falem que as roupas dos outros é feio, isso é tão feio, né, ficar julgando a roupa alheia. Mas, então, eu trouxe algumas fotinhas do Pinterest aqui bem legais de fotos com calça skinny pra inspirarem vocês aí a dar uma ressuscitada nela às vezes ou, se você não gostar, bota aqui embaixo. Bota nem morta, não uso mesmo. Bota que eu quero saber. Mas olhem esse primeiro, gente, com um cardigan cumpridão branco, uma bolsinha da Gucci que eu queria só em o coturno, gente. Eu tive que pegar um look com coturno e skinny porque eu acho maravilhoso e eu não montei pra vocês. Olha que coisa mais linda. Acho que a skinny preta é a skinny básica que todo mundo tem que ter. Inclusive, eu preciso comprar uma. Achei esse look mara, a foto tá mara, mas, assim, o look tava um look básico, um look shopping, perfeito. Próximo, gente, uma blusinha verde normal. A skinny tá dobradinha daquele jeito que eu falei pra vocês pra aparecer esse pedacinho do tornozelo. Dá uma diferença enorme. Então, acho que ficou maravilhoso. E olha que lookinho também super despojado. Esse look, por exemplo, também ficaria lindo e bem parecido se você colocasse uma mão jeans. Também dá pra você dobrar e dar em eu fazer aí no tênis, como ela tá dando. Também ia ficar super fofo, mas por que não usar com a skinny? Super combina. Próximo, gente, esse próximo eu amei. Inclusive, eu montei aqui em casa um bem parecido que foi a camisa jeans que eu tô apaixonada em camisa jeans, tá, gente? Viciei. Uma skinny pretinha e tênis branco. Gente, olha a coisa mais linda pra você usar a camisa jeans ali um pouco mais por dentro da blusa ou você pode usar a folgadona também porque como a calça é justa não tem problema você usar essas peças mais largas, sabe? Eu acho que o problema da esquentação do isso também porque tá muito na moda roupas mais justinhas aqui por cima, né? No máximo, o casaco largo e aí uma roupa larga com... E aí em cima fica bom com skinny e uma roupa apertada fica bom com uma calça mais larga, né? Vamos ver o que mais que a gente... Deixa eu ver. Peguei um all black aí pra vocês. Olha que lindo com uma sandália de bico fino salto alto, gente. Coloca um bico fino pode ser aí um... um escarpão tanto faz, assim, uma sandalinha mas olha que maravilhoso todo preto look colocou um cinto não precisa ser o cinto da Gucci, tá? Pode ser um cinto normal mas achei maravilhoso. Só foge desse look se você tem problema com sua perna se acha que ela é muito fina a calça skinny preta ela vai dar essa mais afinada ainda na sua perna, né? Eu pessoalmente amo usava muito em época de escola e também tinha perna super fina e usava mas é questão de gosto mesmo. Agora esse, gente olha que arrumadinho uma sandália nude uma skinny mais clara camisa... camiseta, né? Branca e um cardiganzinho sério, skinny com cardigan gente, fica muito lindo completamente apaixonado você coloca mais uns acessórios sabe? Eu acho que a ideia da skinny não é ela ser a parte principal do seu look é o resto do seu look ser importante e ela tá ali só pra compor mesmo sabe? Ela não é uma peça a peça chave que você vai tá montando Esse aqui também tá lindo olha aí mesmo esquema uma camisetinha branca mais fluidazinha mais verãozinho tem uma alpargatazinha branquinha também essa skinny inclusive é rasgadinha no joelho eu não sou muito fã daquela skinny super apertada com muito rasgo sabe? Já usei muito mas é uma que eu não gosto mais atualmente agora ela com um rasguinho ou outro aqui tipo no joelhinho eu acho que fica bem legal bem despojado igual aqui, ó próximo já é bem assim, ó um rasguinho maior no joelho uma calça preta botinha caixa réu cinza maravilhosa e uma parca ali por cima gente, olha que look mais lindo, sério sinceramente todos esses looks do Pinterest aqui eu super usaria eles não são looks difíceis de montar é só você desenterrar a sua skinny e tirar a poeira dela sacudir bem e montar uns lookinhos gente, eu espero muito que vocês tenham se inspirado tá? e eu quero saber de verdade se vocês são do time que defendem a skinny Sasha, cadê você aqui nos comentários defendendo a skinny que eu sei que você defende ou se vocês são do tipo que estão querendo correr porque também é normal, né gente? a gente enjoar de uma peça também tá tudo bem a gente mudar de gosto a gente trocar só respeitando se outra pessoa gosta também espero muito vocês tenham gostado não esqueça de deixar like no vídeo se inscrever no canal e um beijo bem gostoso até o próximo vídeo tchau 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 tchau